Qual que é a hora dessa, Kleine? Qual que é a hora dessa? Eu vou puxar o meu trabuco E pau! Foi tentar interagir com a pateia, pateia cagou pra você Vai dar machucou a mão É de noite, tamo no ar Foi lá, e aí galera, pessoal Quem sair do lugar aí agora e dar um abraço no Diguinho Ganha uma caneca do The Noite, hein, tá valendo Fica pra abraçar o Diguinho, tá valendo Tá valendo uma caneca Aê Muito bem É uma pena que acabaram-se as canecas Senão eu... Realmente dá Só tem duas Eu dividi com ninguém Só tem duas Uma eu vou usar na entrevista Outra pro entrevistado É uma pena Nossa senhora, sentiu uma rola aqui atrás Então era grande, hein, porque pra chegar aí no meio da sua bunda Bom, e é com essa belíssima educação Brincadeiras saudáveis e promessas verdadeiras Que começamos o programa Falando em vândalos, alunos vandalizaram uma escola em Manaus Roubaram todos os computadores E cagaram na sala dos professores, olha Ah, não tem foto, né? Ainda bem Eu não queria ver foto disso Olha, a gente vê a qualidade do ensino público no Brasil Quando os alunos literalmente cagam pro professor Mesmo A polícia suspeita que os vândalos eram alunos que tiravam zero E decidiram se vingar deixando o número dois Ai, meu Deus Você conhece o Dwayne Johnson, aquele The Rock? Que é ator, tal Aquele careca fez Fast and Furious Fez uma parte de filme O The Rock, sabe quem é? Eu sei quem é O Dwayne Johnson Ele falou que quer ser o primeiro presidente sexy dos Estados Unidos Como assim o primeiro presidente sexy? Já tem um bem sexy que é esse cara aqui Olha aí Porque é isso que um país precisa? Um presidente sexy? O desemprego aumentou E daí o bíceps do presidente também aumentou É isso que vale Vocês viram o maior gato do mundo? É um gato australiano Mede mais de um metro E pesa 14 quilos Olha o tamanho do bichano Olha isso Isso não é gato, é uma capivara Põe de novo a foto do gato Olha isso, meu Meu Deus Isso na Praça da Sé ia dar um rodízio, não um espetinho Pelo tamanho do gato A caixinha de areia dele é a praia grande Esse gato é tão grande Que é ele que tem uma véia solteira de estimação Esse gato é tão grande Que uma vez ele cuspiu uma bola de pelo E saiu isso aqui Hoje tem Hoje tem figueiroso de noite